Olá, amigos! Estamos de retorno a mais um episódio desse que é um bloco que nos traz tantos e tão preciosos ensinamentos, claridades evangélicas. E hoje, para narrarmos uma história contida no livro A Flores no Caminho, da benfeitora espiritual Amélia Rodrigues, ditado Adivaldo Pereira Franco. O dia se iniciara desde muito cedo para aqueles que labutavam arduamente na Casa do Caminho. Muitos desafortunados para lá corriam como uma forma de minimizarem os seus sofrimentos, as suas dores. Ademais, há de se considerar que muitas outras criaturas inescrupulosas, irresponsáveis, abandonavam à própria sorte aqueles que não mais gozavam de forças físicas, os idosos, ou os deficientes desde a nascença. Muitos órfãos também eram ali deixados. É claro que os benfeitores, que os discípulos, seguindo as diretrizes daquele que fora o companheiro fiel de Jesus, Simão Pedro, desdobravam-se em atividades as mais diversas. Isso sem contar, é claro, nos casos mais graves, de perseguição, de obsessão. Em verdade, todos ali se encontravam com o firme propósito do melhoramento, não obstante as poucas mãos disponíveis para auxiliá-los. Entretanto, seguindo a diretriz implantada em seu coração por Jesus, Pedro a ninguém negava o socorro, o amparo. A palavra cariciosa de estímulo, que conclamava a criatura a uma transformação mais efetiva em sua própria esfera íntima. E então, estas atividades deste dia se desenrolaram quais as dos outros. Porém, Pedro, que buscava manter sempre firme a fibra da fé, o robustecimento moral deixava que, a pouco e pouco, o espículo da calúnia, da maledicência, pudesse penetrar profundamente em suas carnes. E então, naquela noite, quando o pavilhão interno da Casa do Caminho encontrava-se em aparente silêncio, resolve se recolher ao recôndito de uma figueira brava, vetusta, muito antiga. E lá chegando, entra em um processo de meditação. Em sua cabeça, passa o algo especial das recordações de Jesus, daquelas doces lembranças que foram a sua experiência mais proveitosa durante toda a vida. E é claro que, efetivamente, tudo isso despertava em seu coração aquela saudade do meigo rabi Galileu. E então, de forma inesperada, de Nopino, evanescente surge Jesus, o meigo rabi Galileu, traduzindo a bem-querença, o amor, a serenidade que, mais uma vez, cativaram o nobre discípulo. E então, aproveitando aquela oportunidade, Pedro expõe ao mestre o motivo de suas inquietações. Senhor, não são os desconhecidos, mas os amigos, os companheiros próximos, que efetivamente impossibilitam, entravam o labor. São eles que efetivamente atuam na promoção do retardo desta obra, que não é minha, é vossa, Senhor. Alguns dizem que efetivamente dedico tempo demais às atividades caritativas. Outros que a casa do caminho pode ser, inclusive, fechada por aqui albergarmos mulheres ditas de má vida. Outros ainda que só dizem que efetivamente não tem tempo para um diálogo mais demorado, porque nos demoramos na assistência dos leprosos, que, segundo eles, deveriam ser lançados ao Vale dos Imundos em Jerusalém. E Jesus, de maneira imperturbável, resguardando a serenidade em si mesmo, indaga-lhe, Pedro, o que era o vaso delicado antes de tomar forma. argila comum repostou o discípulo amado. E que dizer da estátua que agora embeleza o ideal da vida humana. Pedra bruta, Senhor. Então, Pedro, a argila e a pedra bruta ganham significado a partir dos desdobramentos que são empreendidos por aqueles que já são esclarecidos as verdades espirituais. A argila comum e a pedra bruta poderiam ser deixadas à margem, à inutilidade. Porém, cabe a todo aquele que, despertando a verdade espiritual, guardando em si os refolhos da boa nova, transmiti-la a fim de que esses indivíduos possam ganhar significação, possam eles ter, então, um nobre sentido para as suas próprias existências. portanto, não te deixes, não te permitas amolentar, esmorecer diante das investidas maliciosas que caluniam e que promovem o graçar da inverdade. Porque todo aquele que, seguindo a minha doutrina, sofrer retaliações, abandono, terá o amparo espiritual necessário para que possa alcançar a plenitude a partir dos seus esforços íntimos. Guarda contigo a fé, o amor, a paz, a esperança, a fim de que, num dia que não está muito distante, a aurora possa cobrir-te o ser luminoso, facultando que alcances a tão sonhada plenitude. E entre a brisa salpicante do mar, os refolhos aromáticos que se distendiam pela praia, Pedro percebe que a figura de Jesus se esvai lentamente. e guardando, retendo no coração a boa lembrança do Mestre, segue agora em colme as investidas que são perpetradas por aqueles que são seus companheiros. Assim também é conosco. Por vezes, observamos que os indivíduos mais próximos de nosso círculo familiar, social, profissional, são os que investem contra nós em medidas arbitrárias, em expedientes exclusos, como uma forma de quem sabe nos atingir. Tenhamos em mente, contudo, que a nós, esclarecidos ante a verdade evangélica, há uma grande proposta de responsabilidade, no sentido também de convertermos a argila da malquerença ou a pedra bruta da violência, da calúnia, em propósitos nobilitantes e a partir do nosso exemplo, assim como ensinar a Jesus, promoveremos a modificação necessária a fim de que se dissolvam as mágoas e ressentimentos em prol do ideal nobilitante em torno da caridade, do bem e da plenitude. Muita paz a todos.